Música O Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento retificativo e a fase de generalidade. Deputado Jira e o Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento retificativo e a fase de generalidade. A proposta de orçamento retificativo e a fase de generalidade passa na generalidade e vamos dar continuidade na especialidade. Deputado Jira e o Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento retificativo e a fase de generalidade. Obrigada, boa tarde, bom descanso para todos e muito obrigada. Em princípio, agradeço-lhe a participação em termos de construtiva. A construtiva também foi no ano de Luan Liubahami, a tua haré para 2024. Em 2023 o orçamento retificativo funciona na FAT em Tóia de Dezembro. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. E a proposta de orçamento retificativo e o governo ralo a alteração da FAT em Tóia de Dezembro. O orçamento retificativo é o governo constitucional da Cia aloca a categoria Lima Rennesan, salário e vencimento. Montante Tócona Atos Hat Rennesan, categoria Benserviço Tócona Atos Tolu Rennesan, transferência pública Tócona Atos Lima Rennesan, capital menor Quase Tócona Lima Nolo, no categoria Capital Desenvolvimento ou montante Tócona Atos Tolu Rennesan, dolar americano. Tua agenda e a quarta semana, o Parlamento Nacional continua a debate o orçamento retificativo e a fase de especialidade. Agustinho da Costa, benvindo a Ximenes. Ximen. Amém.